Sabe pra onde eu tô indo? Vou lá na autoescola. Ah, mas o que você vai fazer lá? Comprar pastel. É lógico que eu vou querer tirar minha carta. Habilitação, o jeito que você quiser falar. E eu jurei pra mim mesmo que eu não queria tirar minha carta desde quando eu bati o carro do meu pai. Ai, gente, pelo amor de Deus, vou contar uma história rapidinho pra vocês do que aconteceu. Meu pai foi viajar e não tinha ninguém na casa dele. Ele deixou a chave do carro dele lá escondido, eu fui lá e procurei. Procurei não, né? Porque, assim, eu encontrei por acaso, fuçando na casa inteira. Eu peguei o carro e decidi sair à noite. Eu estava passando numa viela, assim, tava bastante carro movimentado. Fui e bati o retrovisor. Eita, lasqueza, aí já começou, já. Já aceleração no coração, ficou mais tenso, eu olhei pra trás, o cara parou e eu acelerei o carro. Falei, ah, eu não vou ficar aqui não, eu vou sumir daqui. Entrei numa estrada, assim, que não tem saída. E fiquei lá, fiquei com medo, escondido. Apaguei todos os faróis. E eu fiquei lá por meia hora. Daí eu já pensei, com certeza o carro já não vai mais me encontrar. Fui dar a ré, meu Deus do céu. Gente, eu não vi o poste atrás de mim. Só que como eu tenho um pé pesado, eu pisei no acelerador pra dar a ré, bum! Quebrou o carro e o carro ficou pendurado. Meu Deus do céu. Gente, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a entrar em desespero porque o carro ficou inclinado, eu não sabia o que fazer porque eu não tinha força suficiente pra empurrar o carro. Falei, meu, e agora o que eu faço? Aí eu saí do carro, fiquei pensando, vi a batida, amassou o carro. Ó o franguinho, a galinha na água, refrescando. Aí nessa hora eu tinha perdido a esperança, porque eu tinha certeza que ele já ia ver. Daí eu pensei, como é que eu vou tirar o carro aqui inclinado desse poste? Por sorte, veio duas pessoas que moravam perto ali. Ah, isso tudo era 10 horas da noite, hein? Chamei duas pessoas que eu nunca vi na vida e se me assaltar também não sei. Pediu uma ajuda, eles conseguiram empurrar o carro junto comigo e vim embora. Mas eu vim embora tremendo, ó. Cheguei na casa do meu pai, deixei o carro do mesmo jeito que estava, coloquei a chave onde eu encontrei, por acaso, e eu fui dormir. Daí eu acordei, fui diretamente pra ver o carro, como é que estava a situação. Meu Deus. A batida estava um amassadão no porta-mala. Aí já pensei, já era minha vida. Então chegou lá pelas 3 horas da tarde, meu pai estava pra vir, já mandou mensagem. O coração começou a sair pela boca. Aí ele chegou, não tinha visto o carro. Aí eu fui embora, não tinha visto o carro. Chegou mais a noite, ele não tinha visto o carro ainda. Chegou 6 horas, 5 horas da manhã que ele vai pra trabalhar, viu o carro. Aí ele já mandou o áudio pra mim. Falando se eu que tinha pego o carro escondido, que eu tinha abacetado ele, que não sei o quê. Aí não tinha o escapatório, né minha gente? Não tinha como mentir, não tinha como jogar a culpa no meu irmão, né? Porque meu irmão estava com ele. Ah, fazer o quê? Falei, daí ele falou que ia marcar reunião, fiz reuniãozinho com ele. Brigamos um pouco. Ele disse que era pra eu pagar, mas só que eu nem paguei. E como isso aconteceu uns 2 anos atrás, nessa época eu não tinha nem dinheiro pra mim. E ele também já percebeu, só falou que tinha que pagar, mas depois ele não falou mais nada. Até hoje ele nem fala mais sobre isso. Mas o erro foi meu de eu ter pego o carro escondido e de ter batido. E um dia que eu tiver condições, se Deus quiser, eu vou querer dar um carro pra ele dos sonhos. E eu sei qual carro que ele quer, né? E a gente, não pegue em carro escondido, viu? E eu também vou tirar a carta só de carro. Porque eu nunca gostei de moto, ainda mais que é muito mais fácil de você errar. E meu irmão também sofreu um acidente de moto, ficou um bom tempo parado. Fui visitar ele no hospital, ficou 4 dias no hospital. E eu nunca gostei de moto, nunca vou gostar. Minha opinião. Eu já estou chegando aqui. Vamos ver. Ó o carrinho da autoescola. Estalhão. Autoescola. Oi, tudo bem? Tudo. É, queria saber como, saber como não, né? É, eu quero tirar a carta de carro. Só de carro? Só de carro. Quero moto, não. Eita. Eu corri volto e ver se eu não quero de moto mesmo. Ah, não, moto eu não gosto. Ó, tá assim. Três parcelas de R$ 460. A primeira parcela de R$ 460 é de baixo, é preço à vista, tá? Que sai por? Menos o médico psicotécnico. Uns três meses. Se a gente, para alguma pessoa, prometer menos de três meses, é impossível. Tá, três meses. Exames é uma vez por mês aqui. Então tem a burocracia do médico, psicoteca, cursinho, são 12 dias. Nosso cursinho é online, tá? E depois tem o exame escrito. Só depois que você fazer essas etapas que você vai para as aulas. Ah, sim. Aí eu marco, são 20 aulas, eu marco aula de duas em duas. Em dez dias você conclui as 20 aulas. Então não tem aula presencial? Não, só online. E eu posso escolher os dias do curso? Não. Ó, o cursinho quando a gente marca, ou tem de manhã ou à noite. Sim. Aí você pode escolher. Ah, como é online também, né? Saí da escola e marquei meu exame em psicoteco, psicotécnico, alguma coisa assim, é quarta-feira. Mas o problema é que aqui na minha cidade não faz nenhum tipo de exame. Então vou ter que ir lá na outra cidade. Mas isso é semana que vem, eu vou gravar para vocês também. E eu achei caro a carta. Oxi. Aí eu perguntei se dava um desconto, né? Ah, meu filho, a gente que é pobre, a gente tem que chorar por desconto, não tem como. Eu sei que as coisas são difíceis, né? Mas tem que facilitar a vida de um pobre, né? A gente já vai gastar com carta. Já vai gastar com carro. Já vai gastar com gasolina. Já vai gastar quando ele vai quebrar. Já vai gastar com IPVA, né? Que todo ano tem que pagar o carro. Olha isso. Não, além de você comprar o carro, você tem que pagar para o governo todo ano para ter ele. Um dia você viu isso? Que absurdo. E logo, logo o Douglas vai estar aqui, ó. Não, isso aqui é moto. É... Beep, beep. Beep.